Aplausos 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 Mais de situação Ouvir é feito baseado Nos vado é ver os explosões Pois é que são Saudades de desnutrir Saudades de desnotar Saudades de desolir E de amar Saudades de ouvir e distrair Saudades de te desfrutar Saudades de me trair E de tratar Dico Saudades de desnutrir Saudades de nos desnotar E de amar Saudades de me distrair E de amar Saudades de me distrair Saudades de me distrair Saudades de te desfrutar Saudades de me distrair E de tratar E de tratar E de tratar E de te rir E de tratar E de tratar Saudades de me distrair Saudades de me distrair E de tratar Essa é a back-book. Liberando o vento ao fomeiro, balanço o baile é brasileiro, frio no perito e traça o marido do verão. Voltou-me ao tempo desses dias, lá foi o amor pelo Dias, meio dia e meio, ou meio indecisão. Chinela arrebentou lá em cima, duas mãos pra dar e afosar. Peço força, porvas pistas, viveira, barabé, namina, contra a sina de contar, filhos na moça. Põe-se fogo nos racistas. Haja chebra de dorar, tanta tristeza. Haja chebra de um chorar, tantos corpos sobre a mesa. Põe-se fogo nos raciocinando. Põe-se fogo nos raciocinando. Galera feitou a caminha, cantando que amando a caminha Deu preguiça de mim, fede a isenção Militar versus militante, nesse instante a paz tá distante Bem diante dos meus olhos a cisão Machado é jogação, eu não sinto a duas primas E um machado de abova Ninguém sobra com a justiça poder podar, nem já assassina Cabe ao artista sem lutar por sua obra Que a heróis quer que todo dia Ah, já chega em casa do meu bebê Um dia de sono Ah, já chega pra não esquecer Que essa terra se tem como Ah, já chega pra não morrer Pode viver, eu sempre estou Ah, já chega pra não esquecer 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 Oi, gente Boa noite Boa noite Boa noite Vocês estão bons? Vocês estão bem, gente? Ah, que bom Eita, vai mesmo Depois do dia 30, então, se Deus quiser Compromisso, hein, minha gente Essas duas semanas aí vão ser decisivas Vamos trabalhar A gente não está num momento besta, né? Não é um momento comum Não são eleições comuns Não são pleitos comuns A gente está diante de um abismo mesmo, né? Tal qual essa letra também está na... Infelizmente, né? Porque a gente tem que escrever sobre dores, né? Mas elas também é uma forma da gente expurgar toda essa situação Então, acho que o que nos cabe agora nos próximos dias é trabalhar mesmo Trabalhar, convencer pessoas, convencer indecisos De que a gente está diante de uma situação no limite Muito importante A gente tem uma prioridade que ela é muito anterior A qualquer outra pauta que a gente eventualmente venha discutir Mas é importante que a gente eleja quem pelo menos nos deixe discutir Acho que esse argumento é o argumento A gente não precisa chover mais no molhado, né? Todas as outras barbaridades a gente deixa para depois Vamos falar disso E focar no que realmente importa Nós somos a selva É muito bom estar aqui no Sesc Paranatia essa noite É muito bom fazer um show de teatro também Porque é gostoso fazer baile, né? Acho que é a nossa essência Fazer pista, fazer o povo dançar Fazer todo mundo Daqui a pouco vocês vão levantar aí que eu sei, né? Não vai dançar, não vai ter jeito Mas é bom fazer show de teatro também Porque é mais silencioso, é mais musical, né? A gente consegue, vocês conseguem prestar atenção em outras nuances A gente consegue prestar atenção em outras nuances Da gente mesmo e de vocês também Então acho que é uma coisa um pouco mais profunda Um pouco mais carinhosa, né? Entre a gente aqui Então é gostoso É a segunda vez Terceira vez que a gente apresenta esse repertório Do Ditado Escritual dos Lançantes A primeira foi na Casa Natura Musical Que a gente fez aquela noite maravilhosa Aquele lançamento lindo A segunda foi em Ribeirão Pires Algumas semanas atrás E agora estamos tendo essa oportunidade Linda, maravilhosa De pisar nesse palco tão querido Tão sagrado que é aqui do Sesc Bom Retiro E é um grande salve para toda a rede Sesc A gente costuma brincar de que o Sesc é o Brasil que deu certo, né? Todo mundo trata tão bem a gente Aqui os artistas Parece que é um mergulho em um lugar, né? Tenta cultura, tudo, tudo Do bom e do melhor para a gente É o que a gente merece, né? A gente merece tudo isso E esse é o show de editados populares da Santos Que é o nosso último trabalho Que está na pista, recém lançado Se não ouviram ainda, ouçam Foram canções todas compostas A partir das palavras que vocês nos enviaram Uma dinâmica maravilhosa em redes sociais Então todas essas músicas Que a gente apresentou aqui Do Corbê, desse primeiro bloco São desse trabalho Peço desculpas aí pelo Deu uma escorregadinha na letra Aqui no Ajaxé Mas é uma canção que mexe muito comigo Assim, com o emocional mesmo E pela qual eu também noto muito respeito Preciso pedir licença para cantá-la Porque ela fala de temas que são muito sensíveis, né? E... É isso Espero que vocês curtam A gente tenha uma grande noite de festa De alegria Viva a democracia Viva os professores As professoras Eu sei que tem muitos e muitos nessa plateia aqui Um beijo a vocês Obrigado Que vocês possam ser mais e mais E mais valorizados E mais respeitados sempre Viu? Vamos cantar E vamos falar de poesia agora Essa é pra quem gosta de madurar Viva o Norteste Brasileiro! Viva o Norteste Brasileiro! Já são três vezes que eu passo nesse peixe Sei que em cada canto deixo Um bocado de pesar Já são três horas Vivo amado do teu beijo Segue caindo do meu peixe Corpo rado de pesar Já são três horas Vivo amado do teu beijo Segue caindo do meu peixe Corpo rado de pesar Você que faz tão de feito Você que fora de um jeito Você que bate o respeito Teu desfio em teu dedo Meu pecado é pra não parar Você que faz tão gostoso Você que chora em teu gozo Você que faz tão de feito Você que faz tão gostoso Eu é que o ansioso Eu estalo pra não estalar Vou vir virando em memória Agora sempre umtar Não acenso Bárbando baixo Pra coração não acordar Dessa tristeza Disfarçada de saudade De tanta felicidade Que bebide cara para lá Volto um ano Só pra te tirar O moró Te dei no braço, mas te vi por lá pra lá Pois afobado, pergunto que de pernodido Nunca foi a dojetivo, de quem sabe quero amar Pois afobado, pergunto que de pernodido Nunca foi a dojetivo, de quem sabe quero amar Que de pernodido Que de pernodido Marcos! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.